O saber direito mostra no curso desta semana a relação entre o direito e a governança corporativa. O professor convidado sabe quem é? É o advogado especialista no tema Bernardo Lopes Portugal. Ele é mestre em direito comercial pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, além de palestrante. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá a todos, mais uma vez é uma alegria estar aqui no programa Saber Direito, na TV Justiça, e estamos falando sobre o tema governança corporativa e sua relação com o direito. No primeiro programa, na primeira aula, falamos dos conceitos de governança corporativa e sua aplicação não apenas para as grandes empresas e corporações, como também para as pequenas e médias empresas. Nessa mesma linha, vamos continuar nesta aula, sendo que nesta segunda oportunidade falaremos dos princípios norteadores da governança corporativa, que vão nortear a aplicação dessas práticas em todas as empresas e entidades que optarem pela sua aplicação. Nesse sentido, eu quero enumerar os princípios e depois vamos passar a tratar de cada um deles. Então, os princípios norteadores da governança corporativa no direito brasileiro, mas também normalmente nas melhores práticas no mundo, são transparência, equidade, prestação de contas e aí temos o quarto princípio, às vezes tratado como sustentabilidade e às vezes tratado como responsabilidade corporativa, e mais recentemente alguns preferindo compliance. Vou tentar falar dos quatro e no último eu vou explicar essa diferenciação. Antes de iniciar o tópico de cada... Eu gostaria de pedir uma pergunta dos nossos telespectadores para ver se o debate, como que vai começar aqui hoje. Quais os principais princípios orientadores da governança corporativa? Que ótima pergunta. Por coincidência, foi exatamente o que imaginei que haveria aqui de ser o tema dessa segunda aula. Então, vamos lá. Eu falei de transparência, equidade, prestação de contas e vou deixar o quarto com as suas pequenas divergências para o final. Vamos falar primeiro de transparência. O princípio norteador da governança corporativa, denominado transparência, como o próprio nome já diz, visa o quê? Visa a publicidade, visa dar ênfase à colocação para todos os atores da governança corporativa, de todas as informações necessárias, importantes, relevantes para a realidade desta empresa no seu contexto. Vamos lembrar que na primeira aula falamos de que a governança corporativa, na sua mais moderna concepção, não está adstrita apenas à realidade interna da empresa, dos diretores, administradores, colaboradores, fornecedores, mas também no âmbito mais amplo de envolver a sociedade civil, ou seja, todos os stakeholders. Nesse sentido, transparência vai ganhar uma acepção mais ampla. Então, de um lado, vamos por partes. Na realidade, relação entre companhia e acionistas, a transparência vai significar o quê? Vai significar a necessidade de colocar à disposição dos acionistas todas as informações que lhes são devidas na forma da legislação aplicável e do estatuto e ou acordo de acionistas. Na relação com seus administrados internamente, da mesma forma, falamos na primeira aula sobre os documentos internos de formalização de governança corporativa, como o código de conduta, como um código de ética, como o acordo de acionistas e cotistas, como a gestão da documentação societária e contratual. Essa documentação precisa, de forma evidente, clara, acessível, estar disponível para todos esses que têm acesso a ela. De outro lado, não estamos aqui preconizando uma quebra de confidencialidade das informações. Então, transparência não significa abrir informações sigilosas para o mercado. A confidencialidade, o sigilo das informações de uma empresa, é requisito fundamental da competição, da preservação da concorrência leal e, portanto, deve ser observada. Obviamente que aí estamos falando de instâncias alçadas e poderes de acesso à documentação. Haverá documentos que serão disponíveis só para os acionistas, só para determinados administradores e determinadas situações vão necessitar, inclusive, de termos de confidencialidade. Mas eu quero enfatizar aqui, na transparência, um aspecto muito interessante como princípio norteador de governança corporativa. É que não é apenas a obrigação de informar, mas o desejo de informar. E o que vem a ser isso? O que eu quero dizer com a diferença entre obrigação de informar e desejo de informar é o seguinte. Precisamos verificar que uma empresa que tenha boa reputação no mercado é uma empresa que será percebida como geradora de valor, não apenas financeiro, como de valores éticos, como falamos na primeira aula, de que a governança corporativa hoje visa também a observação da função social da empresa, dos impactos ambientais que essa empresa realiza no próprio ambiente que ela está envolvida. Portanto, o desejo de informar vai além das informações financeiras que eu dizia no primeiro momento sobre a prestação das informações financeiras em uma assembleia de acionistas, por exemplo. E o que mais pode ser informado? O que eu quero dizer com relação ao desejo de informar e além das informações financeiras, está calcado em que, por exemplo, uma empresa pode, além da assembleia geral ordinária, marcada até o quarto mês subsequente ao final do exercício, onde ela vai apresentar o balanço, a DRE, as demonstrações financeiras, o relatório da administração, os administradores podem marcar outras assembleias para tratar de temas que estão, por exemplo, de visão de futuro da empresa, alinhar os acionistas com a visão de futuro do plano de negócio da empresa para os próximos anos, alinhar os acionistas e a sociedade com relação aos planos de expansão dos negócios daquela empresa para além daquele município, além daquele estado, além daquele país, por exemplo. Pode uma assembleia, não necessariamente só de acionistas, ser chamada uma assembleia mais ampla ou convide a comunidade a conhecer os planos da empresa para aquela cidade, ou aquela região, ou aquele país. Enfim, é possível ir além apenas da administração financeira, da transparência apenas na relação acionista com companhia. E o que mais pode ser feito com relação à transparência? Um outro exemplo da transparência é a chamada relação com investidores, que ainda estamos falando no âmbito de grandes companhias, companhias abertas têm sempre um profissional de RI, de relação com o investidor, que justamente tem como papel manter o mercado informado de todas as práticas, de todas essas políticas, de todas essas ações que eu mencionei anteriormente, no sentido de que uma empresa de grande porte, uma empresa aberta, não está sozinha no mundo. Então, ela precisa montar toda uma estratégia visando o seu crescimento, a sua realidade futura e precisa passar essas informações para o mercado, porque o seu valor econômico, inclusive de mercado na Bolsa de Valores, está ligado a quê? As perspectivas de futuro desse negócio, as perspectivas de rentabilidade dessa empresa, a segurança ou a visão de que essa empresa terá possibilidade real de crescer, de enfrentar os desafios econômicos, financeiros, logísticos, de mercado, de concorrência, etc., que são parte da sua realidade. E o que mais pode ser feito se estamos falando de uma pequena e média empresa, como falamos na primeira aula? A transparência numa pequena e média empresa, se não vai se dar numa assembleia de acionistas, porque a assembleia vai acontecer numa sociedade anônima, estamos já falando aqui de uma reunião de sócios, Então, novamente, a questão da documentação societária, a questão dos contratos existentes, a própria formalização dos documentos internos, como já citamos na primeira aula, do Código de Conduta, do Código de Ética, do Acordo de Acionistas e Cotistas, precisa estar disponível. E isso parece trivial, mas muitas vezes, principalmente nas pequenas e médias empresas, que têm controle, que têm alguém que tem a maioria das ações ou cotas, ou possuem um poder societário, fruto de um acordo de cotistas e acionistas, que dá a ele o poder de gestão, muitas vezes o cotista minoritário e o acionista minoritário têm menos condição de ter acesso a essa documentação. Então, a transparência dessa documentação, ela é direito do cotista e do acionista minoritário. Isso está assegurado tanto na lei das SA, quanto no Código Civil, que regula a sociedade empresária limitada, a sociedade simples, a sociedade cooperativa e assim por diante. Então, a disponibilidade dessa documentação é uma obrigação. E, de novo, o desejo de informar é praticar isso de forma espontânea, de exercer práticas que levem à transparência como uma coisa corriqueira, e não como a necessidade de ser cobrada. Quando uma governança corporativa, no que tange ao princípio da transparência, é implementada e gerida eficientemente, a relação com tanto os acionistas, como colaboradores, como sociedade civil, ela flui naturalmente. De outro lado, quando a governança é travada, quando existem dificuldades, quando existem situações de colocação de barreiras para ter acesso à documentação, isso, além de gerar potenciais conflitos, geram uma percepção errônea do mercado sobre aquela empresa. Como assim? Um exemplo de como a transparência pode enfatizar um valor ruim para o mercado é quando, chegando no quarto mês subsequente ao exercício civil ou exercício previsto no contrato, ou no estatuto da companhia, ou da empresa pequena e médio porte, a empresa não divulga o seu balanço. Isso, recentemente, tivemos alguns exemplos aqui no Brasil de grandes empresas que não divulgaram balanço. E o que isso significa na prática? Ah, estou desobedecendo uma norma de divulgar o balanço. Mas qual é a imagem, qual é a repercussão, além da desobediência a uma simples norma legal? É a percepção de valor. Se uma empresa não divulga o seu balanço, não divulga as suas demonstrações financeiras, não coloca à disposição do público aquelas informações relevantes para o acionista ter acesso e avaliar o risco ou não de permanecer sócio daquela empresa, a imagem que vem é de que há alguma coisa sendo escondida, de que há alguma coisa errada naquela empresa. E isso pode ter efeitos. Quais? Um exemplo desses efeitos negativos da não transparência, da não divulgação de informações financeiras de mercado de uma empresa é, por exemplo, a percepção de que essa empresa está em dificuldade financeira, ou de que essa empresa está envolvida em atividades ilegais, ou de que essa empresa não deu o resultado esperado. E isso faz com que, no âmbito do mercado de bolsa de valores, há uma queda, uma depreciação do valor daquela empresa pela percepção de um risco, de uma incerteza com relação àquela empresa. Mas e no âmbito de uma pequena e média empresa? O que isso pode significar? No âmbito de uma pequena e média empresa, a não transparência, a não divulgação das informações, seja o balanço anual, as demonstrações, como na relação com os seus cotistas e colaboradores, pode também passar na mesma impressão. Só que com efeito menor, por não envolver um mercado de bolsa de valores. Mas, por exemplo, se eu não registrar o balanço de uma empresa na junta comercial, até determinado prazo, e for chamado para uma licitação privada que seja, ou uma licitação pública, e não tenha como apresentar esse documento lá, eu poderia ser desclassificado por não ter cumprido regularmente a minha obrigação de aprovar um balanço. E, olhem, é mais importante eu divulgar a informação de que eu não comunicarei ao mercado toda a informação, do que eu deixar de comunicar. O que eu quero dizer, vamos imaginar, por hipótese, que o balanço não ficou pronto por uma dificuldade da auditoria de terminar todo o seu trabalho. A solução para isso é não realizar uma assembleia ou reunião de sócios sem falar para os acionistas que, o porquê, a razão de que não aconteceu a assembleia? Não. É melhor, do ponto de vista da relação com esses acionistas e com o mercado, com a sociedade civil, que eu seja transparente até mesmo para dar uma má notícia, que eu convoque uma assembleia e, nessa assembleia, eu diga que eu não discutirei o balanço, porém, ele não ficou pronto, porque ele está com problemas na auditoria e que será convocada uma nova assembleia em breve, na qual será observada a regra de colocar o balanço à disposição, no prazo legal e assim por diante. Vejam, nesse campo da transparência, do princípio do Nortejador da Transparência, mais vale o desejo de informar do que a obrigação de informar. É essa a ênfase que eu queria fazer sobre este princípio. Vamos agora para o segundo princípio. O segundo princípio informador da governança corporativa é a equidade. O que nós podemos falar sobre o princípio da equidade? O nome, como a própria origem da palavra diz, é tratar de forma econômica todos os atores envolvidos. Na origem, equidade queria dizer tratar igualmente os acionistas, mas com a amplitude do tema governança corporativa sendo expandido para todos os atores relacionados com a empresa, com a sua atividade, nós estamos aqui levando o tema equidade para toda essa gama de stakeholders. O que eu quero dizer com isso? Equidade, de maneira geral, portanto, tratar igualmente todos os atores envolvidos. Tratar igualmente não quer dizer tratar todos de forma igual. Para tratar igual, eu preciso tratar desigualmente os desiguais. Então, acionistas majoritários, para serem tratados igualmente a acionistas minoritários, precisamos entender a realidade de ambos para saber que precisam ter o mesmo grau de informações, mas podem ter dificuldades de acesso, podem ter formação diferente, podem ter condições econômicas diferentes. Então, quando eu estou falando de uma grande companhia, a área de relação com investidores deve levar em conta que eu posso ter na mesma companhia um investidor acionista, um banco, uma grande gestora de recursos e uma pessoa qualquer, um indivíduo que comprou ações através do home broker do seu banco. Então, a informação que vai ser passada para esses atores tem que ser com a mesma qualidade e com a condição de que seja entendida, tanto pela pessoa física investidora através do seu home broker, como pelo fundo de investimento banco ou gestora de grandes recursos. Esse é um exemplo no âmbito de grande companhia. No âmbito da empresa de pequeno e médio porte, a equidade implica, na minha opinião, em uma ampliação desse conceito, não apenas na relação com os sócios, mas vamos ainda falar da relação com os sócios para encerrar esse tema. A relação com os sócios de sociedade de pequeno e médio porte, novamente, precisa ser levada em conta a equidade no trato. Significa que se eu tenho um fundador que tem maior número de cotas e, portanto, tem maior poder societário, ele precisa lembrar que o acionista minoritário, o estagiário que recebeu opções de ações, o investidor anjo, o fundo de investimento que entrou ou o amigo da família, quem é que for sócio daquela empresa, precisará ser tratado da mesma maneira, pois o princípio norteador da equidade faz com que essa obrigação seja presente. E, de novo, o fato de ter obrigação de tratar com equidade é diferente da forma permanente de tratar esse tipo de situação. O que eu quero dizer com isso? De novo, o fato de haver um princípio norteador e uma obrigação estatutária ou regulamentar de tratar com equidade, como a própria lei exige, na prática precisa ser uma realidade, um hábito. Então, tratar de forma equânime precisa estar no dia a dia da empresa. Então, não pode ser uma coisa a ser cobrada, uma coisa a ser todo dia objeto de conflito para que sejamos tratados, todos os atores daquela empresa, da maneira equânime. Um exemplo prático disso eu vou falar agora. Exemplo, na governança tributária. A governança tributária é um tipo de visão de aplicação de governança corporativa no âmbito da pequena e da média empresa, onde o princípio da equidade é fundamental para que eu possa ter uma empresa sadia. Eu preciso que a empresa tenha uma visão equânime de tratamento dos seus impostos, sejam eles federais, estaduais, municipais, e uma política de governança tributária clara, organizada, estruturada, para que essa empresa tenha um olhar de futuro correto, organizado e que possa permitir que os seus investidores, que todo o seu público perceba que essa empresa é uma empresa séria, uma empresa idônea e assim por diante. Vamos agora mudar para o terceiro princípio, que é o da prestação de contas. O princípio da prestação de contas, ele é um princípio fundamental na relação das empresas, dos empresários, para com o seu público em geral, começando pelos seus acionistas. Então, é um princípio que, de maneira expressa, visa o quê? Visa a obrigação do acionista prestar conta, e ele é óbvio, correlato com a transparência, de todos os atos envolvidos na sua gestão. Essa prestação de contas, ela, pela forma da lei, ela se dá pelo menos uma vez por ano, através da Assembleia Geral Ordinária, no caso da sociedade anônima, no caso da reunião de sócios, no caso da sociedade limitada, e ela visa a conformidade da obrigação de demonstrar o que foi realizado com os recursos aportados pelos empreendedores, pelos sócios, para os seus pares, acionistas, e no caso da acepção mais ampla, para o mercado, para os demais atores envolvidos na sociedade. Essa prestação de contas, ela não vai se dar apenas no âmbito financeiro, porque há hoje em dia, como a gente teve a oportunidade de discutir na primeira aula, a acepção de governança corporativa mais moderna, que fala da amplitude, da responsabilidade corporativa da empresa em relação aos stakeholders, a toda uma sociedade, de que ela também deva prestar contas do que ela está fazendo na relação com este público mais amplo. Como assim? O que eu quero dizer, nesse caso, é que a prestação de contas, e, obviamente, os princípios vão sempre se interagir, vai haver sempre interseção dos conceitos aplicados, a prestação de contas vai se dar, por exemplo, uma companhia que é prestadora de um determinado serviço que tem impacto ambiental no município, onde está assediada. Então, é importante que ela preste contas a esta comunidade, como ela está se relacionando com esse meio ambiente, quais são as medidas que ela está adotando para prevenir os riscos envolvidos. E essa prestação de contas, novamente, uma coisa é a obrigação, outra coisa é a maneira prática, habitual de fazer. Então, uma empresa será muito melhor percebida, seja ela de grande porte, pequena ou média de empresa, se ela praticar a prestação de contas de maneira regular, de maneira coerente e no curto, no médio e no longo prazo, sem que seja necessário a exigência, sem que seja necessário a cobrança dela, seja pelos atores locais, seja pelos poderes públicos constituídos. Vamos, novamente, situar a empresa dentro de um contexto mais amplo do que apenas a relação dos seus acionistas, colaboradores e público interno. Vamos, agora, mudar para o quarto princípio, que tem uma discussão sobre qual seria hoje o mais atual. O princípio original, o quarto princípio de orientador de governança corporativa, por muito tempo, foi o da sustentabilidade. Sustentabilidade não apenas na questão ambiental, mas sustentabilidade visão de longo prazo, perenização da companhia, da organização, da empresa de pequeno e médio porte no tempo. Por quê? Porque uma empresa, ela visa, em sentido lato, a permanência no mercado. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma taxa de mortalidade de empresas até cinco anos de existência superior a 60%, segundo o SEBRAE. Isso significa que muitas empresas deixam de existir porque não conseguem sobreviver aos primeiros anos de implementação do seu plano de negócio. Ora, isso é totalmente vinculado a uma falta de visão de perenização. Temos, em vários países mais desenvolvidos, um exemplo comum, países europeus, que tem já culturas centenárias de empresas, onde é muito comum ouvirmos a visão de empresas de 100 anos. Empresas que têm como premissa sobreviver a várias gerações por mais de 100 anos. Esta visão centenária de sobrevivência da empresa é totalmente alinhada com o princípio da sustentabilidade no tempo da governança corporativa. Mas o que esse princípio tem a ver com uma pequena e uma média empresa? Na nossa visão, ter uma visão perene, uma visão de longo prazo, uma visão de 100 anos de existência de uma companhia, para uma pequena e média empresa pode ser a ponte, pode ser o passo importante para ter sucesso, para sobreviver a essa taxa de mortalidade de cinco anos que existe. Então, essa visão de sustentabilidade perpassa por uma visão de longo prazo. Essa é a primeira coisa que o princípio da sustentabilidade traz. O que mais? No segundo pano, a visão de sustentabilidade visa atender àquela lógica de que a governança corporativa hoje está mais ampla do que aquela apenas relacionamento interno com o público alvo dos acionistas e colaboradores, que já repisamos em várias passagens na aula anterior. Nesse momento, o olhar de sustentabilidade significa que a empresa, para ser perene e para atender aos objetivos e anseios de todo esse público, ela precisa ter práticas que agreguem valor e que façam com que ela sobreviva aos desafios desse mercado, levando em conta as boas práticas de sustentabilidade, aí sim, ambientais, sociais e de impacto da realidade deste mundo onde ela está inserida. O mundo esse que pode ser apenas um município, um estado, um país ou globalmente. Então, essa visão de perenidade da empresa moderna, ela deve inspirar a governança corporativa desde uma empresa startup, uma empresa nascente, passando pela pequena, pela média, chegando à grande empresa e aquela que ainda não abriu o seu capital. Mas por que isso é tão importante? Porque, se você for perguntar para qualquer empreendedor sobre os sonhos de vida dele empresarial, ele vai, com certeza, com pés no chão, mas olhos nas estrelas, imaginar que ele quer alcançar um dia a posição de ser uma empresa aberta. Mas, para isso, ele tem uma tarefa hercúlea de percorrer uma série de caminhos, de desafios, de etapas a serem perseguidas. Mas o olhar, o princípio norteador de visão de longo prazo, de perenidade e de boas práticas é fundamental para que essa empresa permaneça no tempo. Porque se uma empresa, mesmo pequena, média, começar a praticar atividades sem observância de princípios norteadores como esse da governança corporativa, provavelmente estarão fadados a terem sucesso e a entrar na estatística que eu citei de mais de 70% deixar de existir em menos de cinco anos. Porque o mercado, ele é uma certeza. Haverá crises, haverá dificuldades, haverá momentos econômicos difíceis, haverá crises políticas, haverá governos em dificuldade, haverá situação de crise internacional. Tudo isso, com certeza, vai fazer com que o plano de negócio seja alterado. Então, o desafio de uma empresa iniciante é estar tão forte nos seus princípios que, quando vierem todas essas crises, o norte, a linha mestra de para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, como eu vou chegar, seja maior do que simplesmente as emergências que elas precisem atender para sobreviver em determinadas crises. E como isso vem sendo, hoje, visto de uma outra maneira, um outro olhar sobre esse princípio da sustentabilidade? Mais recentemente, vários institutos que estudam governança corporativa têm levado, e nos Estados Unidos, sobretudo, o princípio para transformá-lo da responsabilidade corporativa e do compliance. Então, a sustentabilidade e responsabilidade corporativa vêm, cada vez mais, migrando para uma visão de compliance. Compliance, não é uma palavra inglesa que tem o sentido, no português, de conformidade. O que isso tem a ver com a realidade da governança corporativa como princípio? Estamos dizendo, agora, da necessidade das empresas, independente do seu porte, seja uma startup, seja uma pequena, uma média ou uma grande empresa, estar observando quais são as normas que são aplicáveis à sua realidade, ao seu mercado, à sua própria natureza enquanto empresa setorial, mas também no âmbito da sua cidade, do seu estado, do seu país. Que tipos de normas podem estar envolvidas no que nós chamamos de compliance? Então, o compliance ou conformidade, como já dissemos na primeira aula, que o primeiro passo para implementar uma governança corporativa é a organização da documentação jurídica, em nossa opinião, o primeiro passo mais básico, novamente, reforçando, é verificar quais os documentos jurídicos que a minha empresa precisa organizar para estar em acordo com a legislação municipal, estadual e federal na sua atividade. Então, esse é um primeiro movimento em direção à conformidade jurídica. dessa empresa. E, nesse ponto, o departamento jurídico da empresa será fundamental, mas lembro que eu disse na primeira aula, que essa visão de governança corporativa não é restrita aos departamentos jurídicos. Ela deve ser um componente da administração, da gestão do dia a dia, de todos os departamentos da empresa. Então, o desafio é de levar um novo hábito, uma nova visão de que cada departamento tem que saber o risco jurídico que está envolvido nos seus departamentos. Nesse sentido, da busca da governança corporativa para o foco do compliance, da conformidade, temos ainda, por exemplo, a necessidade de conformidade com legislação específica setorial. Vamos falar aqui de agências reguladoras. Então, sabemos que existe agência reguladora da saúde, agência reguladora do petróleo, agência reguladora da aviação civil, agência reguladora de águas e assim por diante. Poderíamos aqui fazer uma aula só sobre agências reguladoras. E como que essas agências reguladoras têm normas que se aplicam à lógica de governança corporativa de uma pequena, média ou grande empresa? Por exemplo, uma Anvisa, que está ligada à área da saúde, tem normas expressas de como gerenciar a carteira de plano de saúde. Vimos recentemente o descredenciamento de vários planos de saúde por inobservância dessas normas, seja na venda dos planos, seja na prestação de serviços no mundo real. Então, se uma empresa é prestadora de serviços de saúde, além da documentação jurídica básica, ela precisa saber quais as normas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem para a minha atividade. Se eu sou um hospital, eu tenho a questão da acreditação hospitalar que precisa ser observada para que eu tenha segurança no trato das vidas que são colocadas sob minha gestão. E qual o efeito da não aplicação dessas normas, da não conformidade da aplicação de normas restritas àquela empresa, àquele setor? É a responsabilidade civil ou a responsabilidade penal ou a indenização que virá decorrente das más práticas em inobservância dessas normas. Então, falamos de agência reguladora e se um exemplo, e poderíamos falar, uma empresa para atuar na área do petróleo, em operação de plataformas offshore para a Petrobras, precisa de ter determinadas regras de segurança e determinadas garantias para os trabalhadores que trabalham muitos dias no mar, que se não for observadas, as descredenciarão e não poderão mais ser prestadoras. Vamos a outro exemplo. Um outro exemplo de compliance, que pode não ser necessariamente legal, é uma certificação de mercado. Vamos dizer que uma empresa está envolvida num setor onde há, por exemplo, bancário, onde há um tratado internacional ou um acordo privado internacional, como as normas de Basileia, onde o banco, para ter determinado tipo de avaliação, de classificação de risco, etc., precisa ter determinadas práticas, as quais, se não forem observadas, significarão que ele perderá em valor de mercado, que ele perderá avaliação, que ele poderá, inclusive, diminuir de valor ou ser levado a uma situação de não aprovação por determinados órgãos e assim por diante. Mais algum exemplo? Sim. Vamos agora falar da possibilidade desse compliance estar ligado às normas trabalhistas. Em outra aula, falaremos mais especificamente, mas sabemos que a área trabalhista no Brasil, fruto da nossa antiga consolidação das redes do trabalho, CLT, traz muitas normas de compliance interno, plano de controle médico da saúde ocupacional, é uma evidência clara, os serviços de segurança e engenharia do trabalho, a própria CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Citei três questões que, no âmbito interno da empresa, podem ser fundamentais para estar em conformidade e, portanto, levar a uma boa avaliação e, não estando conforme, pode levar a ônus e riscos enormes por parte dessa empresa. Então, aqui, só para deixar claro, exemplos práticos de aplicação de princípios norteadores da governança corporativa ao mundo real das empresas. Gostaria agora de pedir uma outra pergunta para os nossos telespectadores para ver se podemos continuar. Como tais princípios podem influenciar na realidade de uma pequena e média empresa? Excelente pergunta. Alguma coisa eu já disse anteriormente, mas vamos tentar falar um pouco mais de realidade prática. Vejam que tratamos de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, sustentabilidade ou compliance. Eu vou tentar aqui repisar alguns exemplos para poder ilustrar melhor a pergunta do nosso telespectador. Então, a realidade das empresas no dia a dia, ela perpassa por esses princípios. Na verdade, o nosso objetivo ao defender que a governança corporativa possa ser aplicada também para pequenas e médias empresas é demonstrar que isso não está restrito a um mundo de grandes corporações. E essas boas práticas de governança podem ser perfeitamente norteadoras do dia a dia, das melhores práticas de uma empresa qualquer. E aqui, até ousando dizer, e acho que é uma tendência nesse mundo que vivemos e principalmente no momento do Brasil, que também para os entes públicos e para o terceiro setor. Porque a governança corporativa, o próprio IBGE já reconhece e tem feito cursos e seminários a respeito, de que essas práticas podem ser levadas para o ambiente público, para a gestão pública e para o terceiro setor, para as ONGs, para as cooperativas e por que não? Então, vamos tentar exemplificar mais esta pergunta do nosso telespectador. Por exemplo, a transparência, vejo mais uma vez e reafirmo, que talvez seja o princípio que ilustre todos os demais. Por quê? Porque ele visa a prevalência da publicidade de tudo aquilo que é direito, seja do acionista, do executivo, do empregado, do concorrente, do fornecedor. Ah, mas como lidar com isso para que isso não vire contra a empresa? Aí vem de novo o que falamos na primeira aula, da necessidade de formularizar instrumentos para que essa publicidade seja organizada. Então, voltamos àqueles exemplos de que a importância de se criar um código de ética da empresa, nesse aspecto, estarei dando transparência aos valores da empresa. Quais são os valores éticos que a empresa propugna? E vou fazer isso através de um código de ética e vou publicá-lo no meu site de internet e vou deixá-lo afixado na recepção da minha empresa e, eventualmente, posso, se fizer uma concorrência privada, inclusive entregar esse documento em mãos do prestador de serviços que vai fornecer para a minha empresa. De outro lado, na relação com os empregados e fornecedores, posso criar um código de conduta. código de conduta é esse que vai trazer uma série de implicações organizacionais, por exemplo, tratando da segurança da informação, falando de como eu devo me relacionar com a empresa do ponto de vista do uso das tecnologias. Exemplo, outro dia eu fui numa empresa em São Paulo, onde, chegando na recepção, fui perguntado se o meu computador privado estava na minha mochila. Respondi que sim e me pediram que retirasse da bolsa e guardasse num escaninho para que eu pudesse acessar a área da empresa, porque a política de segurança da informação da empresa exigia que não se pudesse entrar com computadores privados não autorizados. Por que uma empresa estabeleceu uma política dessa? Para a preservação, provavelmente, da sua propriedade intelectual, do seu software, do seu hardware, do seu know-how, do seu segredo de negócio. E, falando isso, como que a empresa está regulando a gestão desta propriedade intelectual? A segurança da informação está ligada a essa política de transparência, mas também está assegurada no direito da empresa de promover proteção aos seus ativos. Então, uma coisa é ser transparente, outra coisa é fazer a proteção dos seus ativos. Então, na maneira que eu vou para o mercado dizendo os meus valores, eu faço com que os meus competidores também percebam que a minha competição será ética e que eu terei determinadas práticas que poderão ser verificadas. Não adianta, novamente, já falamos na primeira aula, propugnar um marketing de uma determinada prática e não realizar isso no dia a dia, na sua realidade objetiva. Vamos falar, então, de um outro princípio na realidade prática, que é o princípio da equidade. O princípio da equidade, eu já disse que é tratar todos os atores da mesma maneira, mas, para tratar igualmente, eu preciso tratar desigualmente. A gente precisa saber qual a necessidade de informação e de acesso que eu possa ter com relação a cada ator. Um exemplo que me vem à cabeça, no caso de um colaborador ou de um cliente, é o tratamento das pessoas com algum tipo de deficiência. Porque tratar igualmente a eles significa colocar uma rampa, significa permitir o acesso de um veículo que possa ser acessado de maneira fácil e não uma dificuldade. Quer dizer, o fato de eu poder acessar a empresa pela porta da frente, se tiver só uma escada e eu tiver de cadeira de rodas, eu não poderia acessar. Então, tratar igualmente o acionista que tem deficiência e que precisa usar cadeira de rodas e o acionista que pode acessar normalmente, significa dar aos dois acessos. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade de enxergar os princípios aplicados na realidade prática, levando em conta a peculiaridade de com quem, com qual ator que eu estou me relacionando. Vamos ao outro princípio, que é o da prestação de contas. A prestação de contas, mais uma vez, eu acho que não custa reforçar, é a necessidade de prestar as informações exigidas. E eles vão estar atrelados com outro princípio, que depois falaremos, do compliance. Por que? A prestação de contas, ela não é apenas daquelas informações financeiras, mas também, no caso, citamos, trabalhista, por exemplo, de dar acesso ao empregado, de todas as informações correlatas a ele, ao trabalho dele, aos direitos que ele possui. A prestação de contas à sociedade que está ao redor da empresa significa promover reuniões ou assembleias periódicas para dar percepção a essa sociedade, a essa comunidade dos efeitos imediatos e futuros, dos impactos sociais e ambientais do trabalho que aquela empresa realiza naquela região, por exemplo. E, por fim, vamos ao último princípio para fechar o exemplo. O último princípio da sustentabilidade ou responsabilidade corporativa, e mais recentemente agregado aí o princípio do compliance, visa a visão de futuro da empresa, a visão de sustentabilidade de longo prazo para a penalização da organização. A aplicação disso na realidade de uma empresa, eu já falei aqui, e aí o telespectador que chega agora, nós estamos aqui tentando mostrar que a aplicação de princípios de governança corporativa, antes percebidos, apenas aplicáveis para grandes empresas e corporações, podem ser também levados à realidade de pequenas e médias empresas, ou até mesmo empresas nascentes. E esse princípio da visão de futuro, da sustentabilidade da organização, para mim, ele é o que eu mais evidencia esse objetivo. Porque uma pequena e média empresa, para almejar um dia chegar a ser uma grande companhia, abrir o seu capital, ele precisa trazer nos seus princípios, na sua gestão, já claramente, práticas e hábitos que permitam esse caminho, para que ela não caia na estatística infeliz de não sobreviver aos primeiros cinco anos da atividade empresarial. Então, de maneira rápida, acho que eu respondi a pergunta, gostaria de partir para a última pergunta dessa aula. Ótima pergunta, até porque não dá para a gente fechar os olhos à realidade que vivemos no nosso Brasil. Eu acredito que essa busca de boas práticas, de melhores práticas de governança corporativa para não apenas a grande empresa, como uma pequena e média empresa, é totalmente, está totalmente alinhado com o momento que vivemos no Brasil. Infelizmente, a crise de valores que temos hoje no país, com todas essas operações da Polícia Federal, e não vou entrar no mérito, porque poderíamos nos perder aqui em discussões políticas, mas é totalmente alinhado que, se houver uma melhor prática de governança corporativa, por qualquer empresa, por qualquer porte de empresa, nós teremos um mercado mais ético, nós teremos uma sociedade mais justa, nós teremos resultados para o nosso país mais eficazes. Por quê? Se você for à origem do conceito de governança corporativa, até voltado para o mundo da gestão, é um sistema de práticas voltadas para a melhor gestão da empresa, visando o melhor resultado da empresa. E o que isso tem a ver com a realidade brasileira? É claro, está evidente, basta ler os jornais todo dia, que verificamos que melhores práticas podem aperfeiçoar o que está aí. Porque o que estamos vendo, quando empresas dos vários portos envolvidas em escândalos de corrupção, que fazem com que o país tenha condições péssimas de mercado, de inflação, de juros, etc., estão atrelados a quê? Se tivermos um melhor mercado, fruto de empresas que pratiquem melhor o seu papel, que sejam mais eficientes na busca dos seus resultados, que propugnem valores éticos, que disputem licitações porque têm melhores serviços, porque têm melhores preços e não apenas porque pagam propina, saberemos que esse país vai evoluir. Qual o custo do Brasil, como o custo costuma se dizer, de não ter boas práticas de governança corporativa? Estamos nos deparando com essa discussão. Como assim? O fato de termos empresas que não possuem práticas de governança corporativa, seja ela pequena, média ou grande, faz com que dê opção, dê chance, a que pessoas de má índole, de intenção duvidosa, possam utilizar-se de empresas sérias para a prática de corrupção. E essa prática de corrupção não é adestrita apenas a relacionamento com o poder público. Nós estamos tendo uma evidência de práticas com o poder público, mas sabemos que muitas empresas se perdem pelo caminho porque há práticas de corrupção interna dessa empresa. E como combater isso? O que isso tem a ver com princípios norteadores de governança corporativa? Vamos tentar exemplificar. Começando pelo último, pelo compliance. É fato, nós temos recentemente o decreto 8.240 de 2015, regulamentador da lei anticorrupção que foi publicada em 2013, que no Brasil temos uma legislação voltada a combater a corrupção. Ela é perfeita? Não. Ela tem aplicabilidade total como salvaguarda de que nenhuma empresa vai praticar a corrupção? Não, não. Mas ela é uma evidência legal, formal, de que há interesse do nosso legislativo, do nosso poder executivo, do nosso poder judiciário, de combater essas práticas. Podemos aí ter um ou outro ator que esteja negligente com esses objetivos. Mas a legislação, enquanto visão de Estado, ela traz uma evidência de que existe no Brasil uma tentativa de melhorar essas práticas. Como isso pode se aplicar na realidade de uma pequena e média empresa? A nosso ver, isso indica, estimula, traz uma orientação para que todo empresário, seja ele empresário individual, seja ele pequeno, médio, a empresa nascente, inovadora, leve em consideração na sua prática a ética. Exemplo, não utilização de software pirata, não utilização de caixa 2, não utilização de documentos copiados contra a fação de banco de dados e assim por diante. Ou seja, a empresa que quer ter sucesso, ela precisa trazer no seu âmago princípios e valores éticos. E isso não pode ser apenas objeto de marketing, como já dissemos, inclusive, na primeira aula no início desta. Não adianta pegar um monte, recortar e colar da internet uma série de declarações de boa vontade, colocar no site ou na parede e não praticar. Por quê? Porque isso não vai gerar efeito. E o que isso tem a ver com a realidade prática das empresas? Isso é um princípio norteador. O princípio da transparência, da equidade, da prestação de contas e dessa visão de futuro parecem distante da realidade, mas seres levados à prática do dia a dia, eles são orientação para uma visão de futuro, uma visão de uma empresa que pereniza, uma visão de empresa que almeja planos mais altos. Na verdade, não ter prática de governo corporativo pode levar a situações terríveis para a empresa. Exemplo, até mesmo na recuperação judicial, que é uma fase anterior à possibilidade da empresa ir à falência, a aplicação de princípios norteadores, como os que falamos aqui, pode ser relevante e importante para a empresa. Primeiro, porque para apresentar um plano de recuperação judicial no momento de dificuldade e levar ao juiz o pedido de interrupção de pagamentos e que trace um plano junto aos credores, eu preciso demonstrar a idoneidade, preciso demonstrar a organização, preciso demonstrar o norte para onde essa empresa quer ir a partir do deferimento da recuperação judicial. E, ainda assim, se eu vier a ter uma falência, a governança corporativa e a aplicação desses princípios no meu dia a dia vai fazer com que eu tenha evidências de documentos e de práticas que vão demonstrar para um eventual juízo falimentar que eu não pratiquei crimes, que eu não pratiquei fraude contra credores, que eu não fui omisso com relação às minhas obrigações junto aos poderes constituídos e assim por diante. Ou seja, aplicação de princípios de governança corporativa dentro da realidade brasileira, seja de crise econômica, com risco de uma empresa entrar em recuperação judicial, seja de empresas que estão passando por processos de investigação por causa de operações da Polícia Federal, seja melhor ainda, pensando no futuro de que o Brasil vai passar por essa dificuldade, que vai haver um novo momento de crescimento, que vai haver um novo cenário, o que essas empresas estão fazendo para que elas se diferenciem dessas que estão aí envolvidas em corrupção através de melhores práticas de governança corporativa. A oportunidade, toda crise, toda ameaça é uma oportunidade. Já existem regras, já existem práticas que podem ser propugnadas e levadas à prática para que nós tenhamos um país mais ético, um país mais idôneo no futuro. Isso, com certeza, vai gerar um ciclo virtuoso de gestão nas nossas empresas, por conseguinte dos nossos colaboradores, por conseguinte dos nossos fornecedores e por conseguinte do nosso Brasil. Esse, eu acho que é um desafio muito interessante que eu peço que todos possam levar em consideração ao estudar as regras e os princípios de governança corporativa para levar à sua realidade no momento. Portanto, vamos agora fazer um breve resumo do que foi essa segunda aula. Nesse momento, fizemos uma abordagem sobre os quatro princípios norteadores da governança corporativa, quais sejam a transparência, a equidade, a prestação de contas e o quarto princípio que pode ser visto como a sustentabilidade, a responsabilidade corporativa ou compliance. De maneira breve, tentei falar de cada um desses princípios e fazer uma correlação deles através das perguntas dos telespectadores com a realidade da pequena e da média empresa e com o momento que o Brasil vive. Nesse momento que estamos chegando no Brasil, é fundamental que esses princípios de governança corporativa, da transparência, da equidade, da prestação de contas e da sustentabilidade ou responsabilidade corporativa, possam ser trazidos para a realidade de todas as empresas. Não apenas a grande corporação com capital aberto, aquela também sociedade limitada de grande porte, mas a pequena e média empresa e até mesmo o empreendedor individual, aquele que está iniciando o seu trabalho lá na sua incubadora, na aceleradora, na sua universidade, ele precisa olhar para esses princípios do notificador de governança corporativa e tentar extrair deles, de maneira simples e objetiva, o que ele pode melhorar nas suas práticas de governança para a sua atividade inicial. Lembrando que, voltando ainda na primeira aula, fazendo correlação com essa dos princípios, que nós podemos começar a implantar governança corporativa pela simples governança legal, começando a organizar os instrumentos jurídicos que eu tenho na minha empresa, pois assim eu começo a ter um diferencial em relação à maioria das empresas que nem sequer consegue organizar a sua documentação jurídica. Portanto, foi um prazer participar de mais essa aula e eu convido vocês a nos assistirem em breve na terceira aula do Saber Direito, falando agora de governança corporativa no direito empresarial. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Acesse o site www.tv.com.br